Meu ar, meu céu, eu quero estar contigo, navegar Frutuar entre as estrelas, numa nave de papel Deixar tudo pra trás e só te amar, te amar E ter o teu sorriso em mim, quando o dia amanhecer Uma flor, um beijo meu, de presente pra te dar Outra vez me declarar, que eu te amo Talvez assim, você vai entender Ah, me dói não ter você, me queimo de desejo Me dói não ter seu beijo Ah, sem você me falta o ar, sem você me desespero Te quero Como eu te quero Meu céu, meu ar Teu sorriso é minha força e me faz cantar Melodia que me leva além Fica comigo, quero ser teu bem Te ter, te amar Cada segundo me entregar Talvez assim, você vai entender Ah, me dói não ter você, me queimo de desejo Me dói não ter seu beijo Ah, sem você me falta o ar, sem você me desespero Te quero Como eu te quero Te amo demais Talvez assim, você vai entender Ah, me dói não ter você, me queimo de desejo Me dói não ter seu beijo Ah, sem você me falta o ar, sem você me desespero Ah, me dói não ter você, me queimo de desejo Me dói não ter seu beijo Ah, sem você me falta o ar, sem você me desespero Te quero Como eu te quero Te amo Demais